O depoimento do ex-ministro do GSI, o Gabinete de Segurança Institucional, general Augusto Heleno, foi adiado pela PF. Ele prestaria esclarecimento hoje sobre o suposto esquema de monitoramento ilegal dentro da ABIN, mas a defesa dele pediu acesso aos autos da investigação. Foi um pedido feito justamente pela defesa do general Heleno, ex-ministro do Gabinete de Segurança Institucional no governo Bolsonaro. A defesa alega basicamente que não teve acesso aos autos desse processo. É uma demanda que agora vai para o gabinete do ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes. Esse contato todo para adiamento desse depoimento é feito inclusive via e-mail. Então não há uma data remarcada ainda. É preciso que a própria Polícia Federal também dê essa resposta por e-mail aos advogados do ex-ministro do GSI. Vamos localizar o general Heleno nessas investigações todas, o porquê que ele está sendo chamado a adepor no âmbito dessas últimas operações da Polícia Federal. Ele era do GSI, na época a ABIN era subordinada ao Gabinete de Segurança Institucional e chefiada por André Ramagem, um dos nomes ali centrais dessas investigações da Polícia Federal. Então o Heleno era uma espécie de chefe do André Ramagem e a dúvida que se tem é se ele tinha conhecimento desse funcionamento, do que está sendo chamado de ABIN paralela. É aí que se localiza o nome do general Heleno. Hoje a ABIN funciona de uma forma diferente. Ela é subordinada à Casa Civil chefiada pelo ministro Rui Costa. Já no início do governo Lula, já desde antes, na verdade, na transição, já se pensava em fazer uma nova estrutura da ABIN justamente por conta do aparelhamento que era verificado pelo então governo de transição na agência, que estava ali repleta de bolsonaristas. Então, por isso, naquela época houve essa estratégia de transferência da ABIN do GSI para a Casa Civil. Então, isso tudo está entrando aí no âmbito dessas investigações. Vale lembrar também que o nome do general Heleno aparece em uma entrevista dada pelo também ex-ministro do governo Bolsonaro, Gustavo Bebiano, alguns dias antes de morrer. Ele falou ao programa Roda Viva, da TV Cultura, que o general Heleno teve acesso ali, teve conhecimento sobre essa questão da ABIN paralela, quando Carlos Bolsonaro chegou para ele, Bebiano, dizendo o seguinte, que tinha alguns nomes a indicar para essa chamada ABIN paralela, é daí que vem essa expressão. E que o general Heleno teria ficado preocupado, mas que ele não era dado ao confronto. Depois, o Bebiano, inclusive, relata que, inclusive, nem se sabe ao certo se essa ABIN paralela foi ou não instalada, é o que ele disse nessa entrevista. Essa operação da Polícia Federal, portanto, é justamente para trazer luz ao que seria essa ABIN paralela, investigar como que se daria esse monitoramento ilegal de nomes de interesse do campo bolsonarista. A maior parte, o que se sabe até aqui, deve ser provavelmente de políticos.